Eu nem sei quantos stacks que ele dá pra falar a verdade Mas já é a segunda vez que eu tô jogando com ele Quer dizer, a primeira vez que eu tô jogando com ele Depois eu coloquei ele, né? Eu só fiz a live dele jogando com ele tudo um Deixa eu pensar O cara mano e meu canal Ah, não tem o canal no time, beleza Mas aí ele vai jogar com o dragão marinho Vamos ver, né? Ah, o problema é que os alunos tem que tirar os cosmos dela Aí depois eu tenho que tirar os cosmos da aluna pra jogar no chefe da legião Pra depois tirar os cosmos da aluna pra jogar com o aldébola Ai, que preguiça Ficar tirando o cosmos Qual o controle que eu colocaria sem gastar energia? Vou colocar o Yoga Divino e o Yoga Divino não joga na rodada 1 e 2 Se eu colocar o saco de virgem também não joga Ele aqui também não joga Deixa eu ver Não, ó, foi graças a ele que eu durei mais na outra rodada Se iniciou no fun lá Ali roubou Só que roubou, né, o que eu encontrei a minha pessoa ali na luta anterior Ele voltou na hora Na vez dele que ele voltou Tipo assim, nada a ver Ele vai contar cinco vezes Sem capaio do inimigo É, mas se eu colocar o Tanato Aí o Aldebaran não joga, né Porque o Aldebaran vai fazer o que, coitado na louca O cara tá usando é bulosa, velho É sério que o cara tá usando é bulosa contra uma pessoa Então vamos colocar aqui o Hypnos Pesadelo Colocar aqui o Shun no pesadelo Ah, mas nebulosa é melhor do que o Aldebaran fácil Vamos ver o que vai acontecer ainda Tem muita coisa pra acontecer aqui ainda O cara virou nebulosa Aí, ó Nebulosa tá cá, financiado Sério, cara, não tá fazendo isso ainda Aí Não vou perder pro mocinho ali Muita, mas essa compa aqui eu deixo 3 pets Na rodada 2 Só que aí tinha um lance do cano, né Se eu usar o cano também Mas já vou usar aqui um Tá aqui cabuloso Tá aqui você Responder aqui Responder aqui Ah, bombeado agora, ó Vamos lá, ó Silenciar a nossa amiga aqui Vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá, ó Por enquanto aí tá com o Poseidon Lito, né Aquele SS que você coloca na luta e você vence jogos O cara tem 25 skills e ele não sabe qual que ele usa De tantos skills Aí, ó O cara congelou ainda o meu pêssego aí, ó Não é assim, ele deu um ataque e tá semelciado Alguém entendeu Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Eu não entendi não Aí, ó Aí, ó Canteio ainda Vamos ver se eu elimino esse chum Eliminei o chum aí, ó Puxa, top agora Agora foi top Ah, é, tem isso Vamos ver se falam do pêssego O pêssego rompado E esse, hein Vamos ver, meu ícone pelo menos saiu do negócio Pô, meu ícone não vai curar não É, olha o toroga, né Ó, olha o toroga aí, ó Que expressão Vamos ver se o Poseidon vai aguentar Vamos ver se o Poseidon, o Poseidon que é mito Vamos ver se ele vai aguentar Vamos ver se ele vai aguentar Olha, mas aqui, ó Falando, tem cara que tem aqui, ó Quanto pão de vida? E, ó 72 mil 140 mil pão de vida 140 mil Aí, ó Ele deu 500 ataques ali, ó Vamos ver o que ele vai pagar agora Ai, cara sério Vamos lá Ah, eu marquei errado ainda Ah, meu, ele super bem Vai ficar nisso aí? O cara tá furando toda hora Ai, gente, eu peço de novo, ai Carinha, pouco Fiz, sim Fiz, sim Por isso que eu fui no diamante Falei que eu ia jogar com o Aldeba Tava no diamante, porque Só derrota, véi Só derrota Depois de voltar Pai 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 Tchau, tchau.